De Renato Rezende, o poema Cego, Surdo, Mudo Ver outra vez, com os mesmos olhos, o mil vezes visto e revisto? Por que caminhar sem fim na planície, ouvir com os antigos ouvidos os mesmos ruídos e vozes sem respostas, as velhas melodias tristes, falar com novas palavras e versos, o mil vezes dito e sempre mal compreendido? Enfim, por que buscar o corpo do outro para um amor sem muito sentido ou um gozo breve e tosco? Não quero nada disso, quero o vazio que traga o novo.